Tá querendo montar teu portfólio, mas tá cheio de dúvidas, né? Não é fácil mesmo, não. Pois a gente aqui do Reclame, então, vai resolver os seus problemas com dicas bacanérrimas pra você arrasar no seu. Olha só. Tudo bom, pessoal do Reclame? Aldo falando aqui. E, galera, uma dica aí pra quem tá começando com planejamento. Eu acho que o importante pra você montar o seu portfólio é você entender sempre da cultura e buscar sempre ideias e insights que tenham a ver com a proposição de mudar a vida das pessoas, trazer coisas relevantes pras pessoas. Porque tudo que é gratuito, a gente perde aderência e também num portfólio, a gente perde atratividade. Então, busca sempre trazer claramente qual é o insight da sua ideia, por que que você partiu daquilo, por que que aquilo é relevante pras pessoas e por que aquilo muda o jogo da marca, tá? Uma dica que eu deixo aí pra vocês montarem o portfólio e terem sucesso na carreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho